Muito bem, o TVC na Rua de hoje não poderia ser diferente, né? A chuva que caiu ontem à tarde aqui em Três Lagos, por volta das 15 horas, trouxe consigo muitos estragos. Ventos de 58 km por hora, rajadas de 67 km por hora. 30 minutos de chuva e veja a situação. Pode encher a tela, diretor. Rua Maria Queiroz Moreira. O bairro é o Jardim Rodrigues, ficou nesta situação. É claro que também tivemos alagamento de outras ruas aqui de Três Lagos, justamente por conta de ser uma cidade plana. E aí também falta em alguns bairros o serviço de água e esgoto e acaba aí transbordando as ruas, ficando transbordando desse jeito aí, parecendo um rio, né? E aí quem mora no local, impossibilitado de sair ou de chegar na sua casa. Quem mandou este vídeo para a gente foi o James, o Alvaro James, que mandou para nós aí da Rua Maria Queiroz Moreira, lá no Jardim Rodrigues. Ô, James, obrigado, tá? Por você ter participado conosco, mostrando a situação que aconteceu aí no seu bairro.